Preste atenção no que você vai ouvir agora É aquela que não te perturbe, tu sabe realmente o que ela gosta É aquela que não quer teu dinheiro, o bagulho é sair e tu escolhe a hora É aquela que finge legal, não dá mole no papo com a rapaziada É aquela mina chapa quente que vira amiguinha da tua namorada Olha só, deixa eu falar Não é minha namorada, nem minha amante, nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha dama exclusiva Não é minha namorada, nem minha amante, nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha dama exclusiva É só pentada, tente nela É só pentada, tente nela É minha dama exclusiva É só pentada, tente nela É minha dama exclusiva Preste atenção no que você vai ouvir agora É aquela que não te perturbe, tu sabe realmente o que ela gosta É aquela que não quer teu dinheiro, o bagulho é sair e tu escolhe a hora É aquela que finge legal, não dá mole no papo com a rapaziada É aquela mina chapa quente que vira amiguinha da tua namorada Olha só, deixa eu falar Não é minha namorada, nem minha amante, nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha dama exclusiva Não é minha namorada, nem minha amante, nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha dama exclusiva É só pentada, tente nela É minha dama exclusiva É só pentada, tente nela É minha dama exclusiva